E a gente já começa o programa falando de um suspeito que também ficou entalado aí no exaustor durante uma tentativa de furto em um restaurante. Coloca o Igor Kremer na tela do Cidade Alerta. Igor, vem com o Igor aqui pra mim, porque Igor, a imagem é impressionante dos peizinhos dele ali pendurado no exaustor, né, meu irmão? Boa noite pra você. Pois é, Nader, um caso cômico, viu, registrado nesta madrugada. Boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta nessa quinta-feira. Esse caso foi registrado nesta madrugada na cidade de Nova Londrina, em um restaurante no centro da cidade. O criminoso de 27 anos de idade ficou preso ao tentar entrar no restaurante para cometer um furto. Ele subiu no telhado, tentou descer para ter acesso à parte interna pelo duto de ventilação do exaustor industrial do restaurante. Ele conseguiu entrar no duto, viu, mas não conseguiu sair, ficou preso só com os pezinhos para fora. As testemunhas viram essa ação do criminoso e ligaram para a polícia militar, que agiu rapidamente, foi até o local e conseguiu encontrar, então, um homem de 27 anos de idade. Com ele, nada de lícito foi encontrado. Ele foi levado para o hospital para receber atendimento médico e, em seguida, foi levado para a delegacia. Nada!